Há vários anos, o Amfiteatro Alcides Bernardo do Nascimento vem passando por obras de reforma e adequação de uso. O nome do patrono dado ao espaço é o mesmo que nomeava o clube do centro de dobrada, o famoso Bernardão, conhecido em toda a região. Na cerimônia de inauguração do agora Amfiteatro Alcides Bernardo do Nascimento, unanimidade em torno da figura carismática e amada por todos os dobradenses. O popular Bernardão, agricultor nascido em Jabuticabal, com passagem por Santa Ernestina e depois dobradense por adoção. O prefeito Carlos Dentista e o vice Tadeu Silva tiveram uma relação política e pessoal bem próxima com o homenageado. Bem, agora conversar com o prefeito Carlos Dentista, Tadeu, vice, né? Inaugurando esse espaço, né? Dando a ele o nome de Amílio Bernardo Nascimento, né? É conhecido aqui em dobrada, né? Como o Bernardão, né? Carinhosamente. E é um projeto que vocês já tinham há muito tempo, né, prefeito? E agora culminou aí com a inauguração com uma justa homenagem, né? Essa pessoa que faz parte da história de dobrada, né? Com certeza. O ex-prefeito dobrado, Alcides Bernardo do Nascimento. Isso aqui foi uma promessa de campanha nossa, de terminar esse espaço aqui. E graças a Deus nós conseguimos fazer a promessa nossa que está sendo cumprida hoje. Exatamente. O anfiteatro oferecendo mais um espaço para a nossa cidade, para os nossos cidadãos. E homenageando o nosso ex-prefeito Alcides Bernardo do Nascimento, né? O Bernardão, que tanto fez por dobrado. Uma pessoa maravilhosa, uma pessoa que tinha... Era carismático, para ele não tinha... Não tinha pessoas que pudesse tirar ele fora do sério. Era uma pessoa tranquila, transparente, honesta. Uma pessoa bondosa, carinhosa. Então, assim, a gente fica muito feliz de estar fazendo essa homenagem para uma pessoa que a gente teve o prazer de conhecer. Então, isso é importante para nós, é importante para a nossa cidade, trazendo, homenageando nosso ex-prefeito Alcides Bernardo do Nascimento. Uma obra emblemática, né? Por tudo que ocorreu, né? Para que ela fosse inaugurada, né? Sem dúvida. Demorou muito tempo, né? As pessoas, vários prefeitos passaram por aqui e não deram sequência nesse espaço maravilhoso. E nós, eu e o Itadeu, graças a Deus nós conseguimos finalizar. Quero aproveitar, assim, e agradecer o Juninho, o ex-prefeito da cidade também, que deu o início nessa obra aqui, né? E nós estamos finalizando. Agradecer a família deles, que são famílias, assim, conhecidas, tradicionais da nossa cidade, pessoas maravilhosas e sempre fazendo a diferença na nossa cidade. Então, a gente fica muito feliz com essa homenagem e esse espaço maravilhoso, onde pode ser feito vários eventos culturais, eventos religiosos, eventos congregação, eventos católicos, evangélicos, enfim. São vários eventos que a gente... Múltiplo uso. Múltiplo uso aqui. Itadeu, você, né, presente nessa inauguração, né, dando esse nome, né, ao anfiteatro, você que privou, né, da amizade que frequentava a Casa do Homenageado, né? Sim, a família do nosso querido e saudoso Bernardão, Tive o prazer e a honra de frequentar a Casa. Estive junto com o nosso amigo, o ex-prefeito Juninho, estivemos em uma gestão política, eu era vereador na época, e o Bernardão é um cara que sempre me acolheu muito bem dentro da casa dele. A gente ia tomar um café da tarde lá, então, assim, é uma saudade muito enorme ter o Bernardão como um amigo particular meu. Justa homenagem, então, aqui. Justa homenagem. Como disse o prefeito anteriormente, é um espaço, o espaço será utilizado tanto para a cultura, para as igrejas, um espaço que será utilizado para a nossa sociedade, para a cidade de Dobrada. Então, hoje, ficou parado muitos anos sem poder ter evento, hoje nós conseguimos legalizar, regularizar, e hoje a população de Dobrada irá usufruir desse espaço. A secretária de Educação e Cultura de Dobrada, Janete Aparecida Cedran, presidiu a cerimônia de inauguração do anfiteatro Alcides Bernardo do Nascimento, fez questão de enfatizar o legado histórico que o espaço representa para o município. Segundo a secretária, a escolha de Bernardão para ser patrona do anfiteatro é uma homenagem mais do que justa. Esse é um momento muito significativo para todos nós dobradenses e para aqueles que adotaram Dobrada como sua cidade também. A história do seu Alcides é uma história grande, de um homem de bem, de um homem de caráter, que enquanto esteve aqui, só praticou bem, só foi uma pessoa grande para todos nós. É com muita emoção que a gente fala do seu Alcides e é com muita emoção que a gente vive essa noite tão significativa para todos nós. O espaço que já tinha o nome dele e agora uma outra utilização, né, continua ainda tendo o mesmo nome dele. Isso, lá em 2010 foi dado o nome do seu Alcides para o clube municipal. Hoje ele é anfiteatro municipal, seu Alcides Bernardo do Nascimento. Mantivemos o nome porque o legado do seu Alcides é muito importante para nós todos. Secretária, eu queria que você falasse um pouco agora da importância, né, de uma cidade, né, no município, ter um anfiteatro, né, quer dizer, educação é importante, mas ela não anda desassociada, né, de cultura e arte, né. Nós não tínhamos, na verdade, um espaço que fosse bacana para a gente fazer as nossas apresentações, os nossos projetos, porque nós temos, nós temos sarau, nós temos apresentação de muitas coisas nas nossas escolas, mas um espaço desse veio num momento bastante oportuno, é bastante importante para a gente, porque assim nós podemos trazer as nossas crianças, trazer os pais das nossas crianças, ou seja, as nossas famílias participando, porque agora o espaço é amplo, nós podemos fazer isso. Local para encontro. Para encontro. Não que não fizéssemos encontro, mas é que agora nós temos um local bacana, um local próprio para isso, né. Presentes à cerimônia de inauguração do anfiteatro e o encerramento da placa comemorativa, os familiares do homenageado ficaram visivelmente emocionados com a cerimônia. O neto de Bernardão, Emílio Bernardo Nascimento Júnior, e a esposa dele representaram os familiares e, claro, a emoção deu o tom dos depoimentos. É um pouco difícil para a gente falar de uma pessoa como o Bernardão, né, homem que a gente aprendeu a gostar, admirar, me criou, né, e tivemos a oportunidade de conviver com ele pela vida toda. Quando ele faleceu, a gente ficou muito triste, mas depois, com o amadurecimento, com o passar dos anos, nós chegamos à conclusão que nós estávamos sendo egoístas de ficar tristes pela morte dele, porque é uma pessoa, um anjo de luz que passou nas nossas vidas. Então a gente fica muito feliz com essa homenagem, muito feliz mesmo, tanto eu quanto toda a minha família, estamos muito felizes. Um homem que veio a cavalo para a dobrada, se tornou prefeito, um dos maiores tricultores da região para a sua época, né, e um exemplo de pai, um exemplo de pessoa, um exemplo de marido, um exemplo para a gente seguir. A coxeriria que era o creio, então, né, Shirley? Também foi um exemplo de sogro, né? Com certeza. Ele, como avô, né, avô do meu marido, ele foi uma pessoa, assim, extremamente carinhosa, me recebeu de braços abertos na família, né, e é um visionário, uma personalidade que transformou a administração pública aqui na cidade, um exemplo de ser humano generoso, humano. Ninguém entrava, saía da casa dele sem almoçar. Independente do horário, ele é uma pessoa que sempre acolheu, sem fazer distinção nenhuma, uma pessoa competente, excelente pai de família, um patriarca mesmo, um exemplo, assim, para a família e para a sociedade. Então, a gente tem que agradecer muito essa homenagem e o nome dele eternizado aqui na cidade. É um reconhecimento maravilhoso. Só tenho a agradecer. Muito obrigada.